Faz aquele teste maroto pra nós? Opções. Áudio. Um... Ixi, tá até me reset. Vai, amor. Desce. Não sei se foi o que. Modo de saída, acho que foi algum deles. Clica aí, vê se aumenta. Tem que testar, não vou lembrar de novo. Ativa aqui a voz, aqui a mulher, rapidão só pra você testar. Desce. Ela não tá falando não, né? Quando você passa o mouse. O que vem pra... O que vem pra... O tradicional espacial. O tradicional que vem. A voz que a mulher dá pra reconhecer fácil. Tá rápido, né? Não há mesmo. Não há mesmo. vai ter que diminuir todos igual, aí depois aqui também a câmera do controle eu acho que eu deixei uns vou diminuir aqui embaixo eu deixei 5 5 deixa 20 20 e lá embaixo aqui também mexe oh meu caro ah vou comprar não tem dinheiro demais não mas tinha uns aí que era 25 então esses aí tem que ser tipo assim uns uns 7 mais ou menos aí você tem que testar não, voltar e o som tá baixo ainda deixa eu ver deixa eu ver como é que tá não dá né aqui e aí 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 Leslie, eu não acho que preciso te lembrar de porquê que eu estou aqui. Spirar os ovos para esses três artistas escapados foi um erro sério. Agora estou na lista de Shinra. A lista de platos foi para ser uma tragédia imprecedente, acreditando quantos inocentes vidas. Mas essas pequenas pequenas que organizaram uma evacuação e escutaram o plano. Eu vou deixar você em um segredo. Shinra vai abandonar Medgar e construir algo próximo ao Parádez. Eu fui convidado para ser parte disso. A dawn de um novo e melhorado mercado. Eu vou ser sorte de viver outra semana. Leslie, eu vou deixar você dirigir seu próprio lugar. Dê você um pedaço da ação. O que uma pena. POP QUIZ TIME, KIDDO! Vílios como nós só divulgam nossos planos malos em uma situação certa. Mas o que é essa situação? Quando você acha que você já won. Boa sorte. Pense de novo, Don. Ah, é você. Você estava falando sobre a Sector 7 plan. Você está falando, cara. Ah! 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 Mano, que anel zoado, mano. Ah, não. Eu vou jogar isso, mano. Eu vou jogar isso, mano. Eu vou jogar isso. Eu vou jogar isso. Eu vou jogar isso. Não, 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 não. Eu vou jogar isso. 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 Nossa. Não. Eu vou testar esse depo e esquece, não deu a bela. Eu vou testar esse depo. 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 Ah, não. Cali, fire. Get ready. Keep it together. All right. Watch and learn. Give them hell. Watch yourself. Let's do this. There. Let's go. Sorry. There. You're scared of something. Pay attention. Won't last long. Need more help, do you? Here it comes. It's on now. Okay, let's go. Come on, hit. Take time. Let's do this way. Yeah, there. Bingo. What the fuck? Oh. A-ha-ha-ha. No. Ah. No. 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 O que é isso? Eu vou fazer isso Deixa eu lhe fazer Olha só Olha só Eu estou com medo Eu estou com medo Você está bem? Descante-o. Tome! 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 Não pegue nada! O que é isso? O que é isso? Nada pessoal. Be careful. Gotta be careful. I need a breather. Guess it's my turn. I need a breather. I'm giving it my all. Can you fight? Hang in there. Need to heal up. All right. Watch and learn. Nice. I'm giving it my all. I'm giving it my all. Maybe she's at stone. Não, pôde. Você está bem? Onde está o Cornel? Desculpe, o diabo fugiu. Está tudo bem. É. Eu vou procurar em breve. Não tenho algo melhor para fazer. Você sabe, eu não estaria tão seguro sobre isso. Ela ainda poderia estar lá. Você nunca pode ter certeza de como uma pessoa quer dizer para você até ela ir embora. Não se desculpe em ela ainda. Foi uma mensagem? O que ela está tentando dizer para mim? É um símbolo da reunião. Então, eu acho que não tenho escolha, mas encontrar ela primeiro. Obrigado. Espere. Eu acho que você pode estar esquecendo de algo. Eu não tenho. Encontrei. Vamos sair daqui. E então eu vou te dar o que você precisa. Eu vou te falar uma coisa. Sempre fica com uma faca. Sempre fica. Não gaste. Se tiver só uma, não gaste a faca. Porque para abrir porta no lugar secreto é só com a faca. Para abrir... É, eu abri todas. Só que teve uma lá que eu tinha gastado. E não tinha como eu fabricar. Eu tô com a faca. É, eu acdrcki. É, eu acdrcki. Isso é. Essas carefulmente. Não, esses gols. Eu acrcki. Foi um pirata. Escolhar e vair, né? motores on these babies sector 7 is on the other side of that wall the guns will get you over and past it along with any number of other obstacles but they're one way tickets so once you start up there's no coming back you should probably get your affairs in order just in case thank you didn't tell you before but we're looking for someone to that right I'm missing by the yellow tummy hope you find you too and there's only the secret doors, the secret doors, the secret doors, and there's a lot of things let's go hmm and O que você traz aqui? Gifts de um anjo. Eles são usados para ajudar as pessoas do Sector 7 a reconstruir. O anjo do slum? Aqui ó, vê perto 1. Aqui você vê se está o 3 e isso está o 3, o 2 e o 4, tá certo. Por que você não pega isso? Algo me diz que você pode usar mais do que eu. Não é ruim para um dia. Então vamos lá. Vou passar mais de volta. Por que você não tiver? Vamos lá vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí é uma admissão tem aqui E aí E aí e duas quest que eu não peguei aí aí é foda né para conferir o YouTube Então muito a gente dessa terceiraenk Onde é? Muitas pessoas fizeram isso do que eu pensei. Nós deveríamos todos tomar um... Refugiados? Com esses bebês... Fight on, eu peguei. Aqui eu também peguei. Não é que todos chamam a Fight on. Não é que todos chamam a Fight on. Obrigado por você. Ei. Sim, eu sou tão louca. Isso é o que eu estou fazendo. Não. eu vou ver esse aqui perdoar a cama eu vou ver Vamos lá! Just leave me alone. Now, here's what I want to know. No dog. Look. See that crowd over there? You think they're all Sector 7 refugees? Hmm. There's nothing quite like kicking back and letting the music flow through you. What's that? You want to get in on my flow? No. It's hot. It's going to be left. Not so much! I don't think so much. Uh, I like this one. It's really peaceful, don't you think? Um. Is it okay if I stay and listen for a bit? This song is a favorite of mine. Sure. Não é isso ótimo? Todos estão se rindo de novo. Obrigado por sua ajuda. A plenha. Eu acho que precisamos também. Duh, 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 duh! Ha, ha, ha! Até a dia que a nossa vitória fanfare vem por toda a Midgar, a batalha vai ser um. eu só estou brincando agora vamos ver onde está a missão 1 o que está faltando missão 19 e missão 21 aqui é o número 19 que estava faltando para mim e como eu falei eu ia procurar pelo site do youtube meio perdido aqui mostra no tesouro secreto a missão 19 a missão 19 a missão 19 em uma dessas cabanas que a gente já vai entrar e ele fica ali a gente só vai conversar com ele já vai fazer a missão e já vai concluir a missão do lado do coliseu de corneta na missão do corneta porque eu não vi nenhuma missão em português pessoal então aqui olha na academia aqui ó certo do lado que a gente deu deixa eu ver se tem lá mesmo no vamos vou vamos 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 O Colosseum está aberto para negócios e fome para frio. Eu ouvi que o Don Quinei está morrendo. Você é brincadeira. Você é brincadeira. Não. Não. Eu ouvi que o Don Quinei está morrendo. Você é brincadeira. Não. Não. Eu ouvi que o Don Quinei está morrendo. Você é brincadeira. Você é brincadeira. Há horas agora. Você acha que você tem o suficiente? Acredite-me, eu tenho o suficiente. Não. Não. Não ainda. Handy. Bem, bem. O que temos aqui? Eu posso ver que você é uma pessoa que gosta de treinar. Para ser o seu melhor. Eu? Sua física. Sinhada, mas tonada. E aquela simmetria perfeitamente equilibrada. Eu posso sentir de uma olhada que você aprende do melhor que há. Mas os músculos estão fortes. O que só significa uma coisa. Você é conflito. Tifa? Excei-me. Você é Tifa, certo? E enquanto você está aqui. Quer dar Andy um jogo de dinheiro? Workar um esplotor? Relar algumas endorphins? É a resposta para tudo. Eu prometo. Eu vou. Se você está. Eu vou. 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 que é isso? Obrigado, eu tive um tempo muito maravilhoso Não perdi não Espero que você tenha conhecido que uma única perdida não significa nada A coisa importante é manter o truque Você está pronto? É apenas nós dois agora Isso é tudo Isso é tudo Não é ruim Eu sabia que você poderia fazer isso Você está bem Você está bem Você tem isso, vamos Come on That's how it's done Your phone's looking good Not bad at all You've got this, come on Don't forget to breathe Uh Eu sabia que você poderia fazer isso Your phone's looking good Que China vai que vai dar empatado Ha Eu tenho que aprender disso para a próxima ideia Hmm Parece que você tem o melhor de mim, Tifa Eu não acredito Eu ganhei Sua passão fechada me empurrou para os meus limites And helped me to overcome my lingering stress and fatigue I'll be taking the stage tonight in the best condition of my life Thank you No, thank you For the same To commemorate the evening I would be honored if you joined me on stage for a performance someday Vai faltar a última, jovem Missão 21 Missão 21 É a localização dela Não, né Deixa eu ver É 21 mesmo Mas já Caramba Deve salvar Handsome Vou pegar Par face Caramba Pra Cuidu Pico 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou ligar aqui o que eu posso pegar de mão com os moleque. Gostou mesmo ou não? Bem-vindo, Coopo. Bem-vindo. Bem-vindo. Olha isso e tudo. Por favor. A pleasure. Como sempre, Coopo. Certo. Certo. Eu estou aqui. 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 Boa noite. O que é isso? 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 Eu vou te matar... o que é isso? Nada a fazer! Espero que não me suficie se eu tiro para o melhor! Tudo bem! Agora fly! Suck! Suck! Boa trabalho! O que mesmo, cara! Vamos! Se quiser continuar a conversa aí, vai mandar agora. Não é uma mega poção. Vamos lá. 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 O que é ruim? O que é? Não se desiste em volta. Não há nada de sentir em volta. A gente está desistindo o jogo. Não há nada de sentir em volta. Não há nada. Desculpe. Não há nada. Pai! O que é? O que é? O que é? O que é? Take the lead Need my help, do you? All set Ha! Going in Now five! Pornado Finish him off It's on you I got this That's that You're coming for us now Where the hell We're being subtle Normalmente nada mais Normalmente nada mais What do you think? Can we climb it? Sure, with the grappling gun Deal with that Nothing to do Hope you don't mind Bring it home I got it I got it Gotcha Damn it And now And now Catch you And I can't stay away This is a great one Let's do this Need my help Need my help, do you? You're back to deliver You got this Let me handle this You're good at this Told you so I'm going to take a lot of things I'm going to take a lot of things I don't need Hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Cloud. Cloud. You'll help too, won't you? Or a price. Cloud. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? É uma oportunidade aqui! Você tem que me enxergar! Não se me enxergar! Eu tenho você! Fale! Me enxergar! Eu acho que é meu turno! Vamos! Fale! Eu vou me enxergar! Fale! 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 Grades! Estás aqui! Fale! 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 R beğenca! Fale! 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 O que é isso? Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Deixem-se de uma ajuda. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Não há nenhum medo. Ah, não. Jeeva! Barry! Ah, ah, ah. There's such a thing as too much excitement. Yeah. And there's still more to come. Guess so. I hope everybody's warmed up. That's good. Rolled out the welcome wagon. Gotta say, I can't help but wonder if this is a lost cause. Well, you know, some lost causes are worth fighting for. Let's just think this through. So, I got an idea. Frontal assault, guns, please. Make for a good story. Why'd we bring you along again? Rear entrance. We'll get inside via the parking garage. Okay. Yeah. Okay. Thanks. I'll check it out. Okay. Thank you very much. A segurança está olhando muito firme. Então eles sabem o que eles estão contra. De alguma forma, eu não acho que isso é tudo para nós. Pode ser para Avalanche, ou talvez até Wutai. Não pode ser para Wutai. O que é com o C-Spot? Isso só coloca a guerra em pausa. Que piada demais, né? É, porque está bugado. Eu não estou subindo quando eu... Melhor do que frio. Estamos aqui para salvar a Aerith, lembra? Nós não precisamos mais atenção do que o que vamos conseguir. Precisamos ser inteligentes. Sim, eu entendo. Mas minha alma está gritando para pagar, sabe? Eu sou uma bomba de tempo. E mais ou mais tarde, eu vou ter que arrasar. Bem, então faz isso depois. Vou dar uma comida. Vou dar uma comida. O que é isso? 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 O que é isso?